Pra você mulher moderna que gosta de cuidar dos cabelos ou até mesmo você profissional da beleza, conheça aqui no novo Shopping Pagé a Cosméticas, uma loja completa com as melhores tendências do mercado em produtos. Cosméticos, maquiagens, é isso mesmo Michelle? É isso mesmo Flávia, aqui na Cosméticas você vai encontrar toda a linha Home Care e Profissional. O nosso diferencial além do atendimento está nos preços. As formas de pagamento são facilitadas e nós temos uma variedade enorme de produtos. Venha conhecer. E a promoção de lançamento aqui da Cosméticas? Esse mês de março, exclusivamente esse mês de março, nós temos uma grande promoção, a Progressiva Portier, exclusiva por apenas R$ 110,00. A Atacado e Varejo, acesse a rede social no Facebook Cosméticas Oficial. Tem o WhatsApp que é o 952752841, Cosméticas. Ou você ama ou você não conhece.